Marinês e Sua Gente Eu vou te contar um caso, você rir que se escancaia A mulher de Zé Maria foi dançar, caiu a saia Eu vou te contar um caso, você rir que se escancaia A mulher de Zé Maria foi dançar, caiu a saia Calando tango, rucalando da lacraia Meu gabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calando tango, rucalando da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calando tango, rucalando da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calando tango, rucalando da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Minha filha não se casa com um homem que não trabalha Trabalha, tô quando é bom, segunda-feira não faia Calando tango, rucalando da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calando tango, rucalando da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia No lugar que eu jogo bola, não quero jogo de maia Eu bem quero ser direita, você mesmo me atrapaia Calango tango, calango da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calango tango, calango da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Desaforo de mineiro, é chama nordista de traia Nordista puxa a peixeira, mineiro puxa a na baia Calango tango, calango da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calango tango, calango da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Se não fosse a carnaúba, não tinha chapéu de paia O que eu não atolero é desaforo de canaia Calango tango, calango da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calango tango, calango da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calango tango, calango da lacraia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calando o tango, no calando da lacréia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Segura, Marquinhos! Tindo! Eu vou te contar um caso Você rica e se escancalha A mulher de Zé Maria foi dançar, caiu a saia Calando o tango, no calando da lacréia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calando o tango, no calando da lacréia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Simbora! Calando o tango, no calando da lacréia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Minha filha não se casa com homem que não trabalha Trabalhador quando é bom, segunda-feira não faia Calando o tango, no calando da lacréia Meu cabrito tá na corda, meu cavalo tá na baia Calando o tango, no calando da lacréia Meu cabrinho tá na corda, meu cabrinho tá na baia No lugar que eu jogo bola, não quero jogo de maia Eu bem quero ser vireita, mas o povo não me deixa Calango tango, rucalango da lacréia Meu cabrinho tá na corda, meu cabrinho tá na baia Calango tango, rucalango da lacréia Meu cabrinho tá na corda, meu cabrinho tá na baia Segura, desaforo de mineiro é chama nordista de traia Nordista puxa peixeira, mineiro puxa na vaia Calango tango, rucalango da lacréia Meu cabrinho tá na corda, meu cabrinho tá na baia Calango tango, rucalango da lacréia Meu cabrinho tá na corda, meu cabrinho tá na baia Se não fosse a carnaúba, não tinha chapéu de paia O que eu não atolero é desaforo de candaia Calango tango, rucalango da lacréia Meu cabrinho tá na corda, meu cabrinho tá na baia Calango tango, rucalango da lacréia Meu cabrinho tá na corda, meu cabrinho tá na baia Arrocha É uma pedra, eu ainda não podia dançar direitinho pra vocês Epa, simbora Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa pra tu ver tua saudade Dançando leve no balé da solidão Deixa pra tu ver no desolinho O teu carinho procura meu coração Arruedeira te pegando de bobeira Tu chorando a noite inteira no batido da paixão Tudo nessa vida tem um preço E acho que mereço te perder O teu castigo tu verás no desespero Como o ferreiro faz o ferro derreter O teu castigo tu verás no desespero Como o ferreiro faz o ferro derreter É, mas deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa pra tu ver tua saudade Dançando leve no balé da solidão Deixa pra tu ver no desolinho O teu carinho procura meu coração Arruedeira que tá canto de bobeira E tu chora a noite inteira no patrinho da paixão Tudo nessa vida tem um preço E acho que eu mereço te perder O teu castigo tu verás no desespero Como o ferreiro faz o tempo derreter O teu castigo tu verás no desespero Agora você é Marquinha Quem tiver seu maridinho que segure Segure, segure o pé Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa pra tu ver tua saudade Dançando leve no balé da solidão Beijo pra tu ver no desalinho O teu carinho procura meu coração Arruedeira te pegando de bobeira E tu chorando a noite pera no batente da paixão Tudo nessa vida tem um preço Acho que mereço te perder O teu castigo tu terás no desespero Como o ferreiro quase o ferro derreteu O teu castigo tu terás no desespero Como o ferreiro quase o ferro derreteu Bora! Segura! Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro quase o ferro derreteu Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro quase o ferro derreteu Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro quase o ferro derreteu Deixa pra tu ver tua saudade Dançando o medo no balé da solidão Deixa pra tu ver no desalinho O teu carinho procura meu coração Arruedeira te pegando de bobeira E tu chorando a noite pera no batente da paixão Tudo nessa vida tem um preço Acho que mereço te perder O teu castigo tu terás no desespero Como o ferreiro quase o ferro derreteu O teu castigo tu terás no desespero É, simbora! Segura teu ondo! Aê, sussu! Tata no rebolando da morena Tata no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Tata no rebolando da morena Tata onde canta o curió Tata no fogo da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Meu forró tá nas estrelas No nordeste do planeta No pivô da carrapeta Do menino do sertão Tá no bico tarara Tá na cara do poeta Tá na rua, tá na reta Da costura do jitão Tata no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió Tata no fogo da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no canto e no forró Tata no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió Tata no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Meu forró tá na rabeca Na beca de solano Tá na tesoura do pano De vestido de lucia Tá na fita do cinema Na revista, no teatro Tá na mesa, tá no prato Que alimenta a poesia Tata no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió Tata no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Tata no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió Tata no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Meu forró tá na rabeca Tá na beca de solano Tá na tesoura do pano Do vestido de luzinha Tá no bico tarara Tá na cara do poeta Tá na rua, tá na reta Da costura do gibão Tá no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió 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 Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Meu forró tá nas estrelas No nordeste do planeta No pivô da carrapeta Do menino do sertão Tata no bico tarara Tá na cara do poeta Tata na rua, tá na reta Da costura do gibão Tata no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió Tata no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Tata no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió Tata no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Meu forró tá na beca Tá na beca de solano Tata no tesoura do pano Tata no vestido de luzia Tata na vida do cinema Na revista, no teatro Tata na mesa, tá no prato Que alimenta a poesia Tata no rebolando da morena Tata no arro de canto o curió Tata no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira Tá no sangue e no suor Tá, tá, no rebolado da morena Tá, tá, aonde canta o curió Tá, tá, no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira, tá no sangue, no suor Simbora! Tá, tá, no rebolado da morena Tá, tá, aonde canta o curió Tá, tá, no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira, tá no sangue, no suor Tá, tá, no rebolado da morena Tá, tá, aonde canta o curió Tá, tá, no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira, tá no sangue, no suor Meu forró tá nas estrelas Do nordeste, no planeta No vigor da carrapeira Do menino do sertão Tá, tá, no bico da arara Tá, na cara do poeta Tá, tá, na rua Tá, na reta Da costura do jibão Tá, tá, no rebolado da morena Tá, tá, aonde canta o curió Tá, tá, no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira, tá no sangue, no suor Tá, tá, no rebolado da morena Tá, aonde canta o curió Tá, tá, no calor da brincadeira Meu forró tá na poeira, tá no sangue, no suor Música São Gonazabumba, Triangue e pandeiro Corró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, cais do candeeiro Corró verdadeiro, pra mim é assim São Gonazabumba, Triangue e pandeiro Corró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, cais do candeeiro Corró verdadeiro, pra mim é assim O gemido da sombra da choradeira Uma mulher cansadeira e um cheirinho de suor O fogado tem no pé do pescoço O falho velho fica moço na quitura do forró Sanfonas a pumba, triângulo e pandeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, gás no candeeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Sanfonas a pumba, triângulo e pandeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, gás no candeeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Forró só é bom quando tem mulher bonita Com garrafão de birita, pro sanfoneiro beber De madrugada o candeeiro se apagando E o pessoal gritando, deixa o dia amanhecer Simba! Sãofonas a pumba, triângulo e pandeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, gás no candeeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Sãofonas a pumba, triângulo e pandeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, gás no candeeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim O gemido da sanfona choradeira Com a mulher dançadeira e o cheiro de suor No fugado, bem no pé do pescoço Falha o velho, fica moço, na pintura do forró Aí Oscar, aproveita! Pois é, Sãofonas a pumba, triângulo e pandeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, gás no candeeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Sãofonas a pumba, triângulo e pandeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Chão de barro batido, gás no candeeiro Forró verdadeiro, pra mim é assim Agora, o gemido da sanfona choradeira Com a mulher dançadeira e o cheiro de suor O fugado, bem no pé do pescoço Faz o velho, fica moço, na pintura do forró Aí! Segura! Forró pra mim é assim Forró verdadeiro, é assim Gemido da sanfona, chão batido, gás no candeeiro Com a mulher dançadeira e o resto, tudo é invenção Soa assim Nossa história começou com confissões de amor Um grande amor vivemos Você tudo deu, disse florindo os dias meus Tudo de mim lhe dei Eu lhe confessei os meus segredos e emoções De canção em canção Os meus sonhos, meus anseios, o melhor que havia em mim Tudo enfim lhe dei Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Meu afeto, meu amor fizeram de você um homem feliz Quando certa vez meu céu escureceu Eu vi que você mentia Meu sorriso, a lágrimas, a chuva e o sol Quem comandava Eu me feitei com seu encanto, seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Agora é que é Sei que escolhi minhas algemas, meu destino Você sabe bem Na sua presença, seu domino me seduz Você é meu mundo Até mesmo as horas de pulsar e meditar Eu já sacrifiquei Tudo você perto, eu insisto Eu sou rainha Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Obrigada Sou assim Se eu te perder, amor, não sei o que será Não sei viver sem ter você perto de mim Vai ser ruim, eu sei Não vou me acostumar O nosso amor não deve se acabar assim Não quero mais brigar Eu juro, vou te amar Não quero ruim você falar que vai embora Fica comigo, amor Não faça isso, não A tua ausência, solidão que me apavora Já te perdi, amor Não sei o que será Não sei viver sem ter você perto de mim Vai ser ruim, eu sei Não vou me acostumar O nosso amor não deve se acabar assim Não quero mais brigar Eu juro, vou te amar Não quero ouvir você falar que vai embora Fica comigo, amor Não faça isso, não A tua ausência, solidão que me apavora O nosso amor é tão bonito e tão completo E não é certo que ele se acabe assim A minha vida sem você não faz sentido Fico perdida com você longe de mim É, se eu te perder, amor Nem sei o que será Não sei viver sem ter você perto de mim Vai ser ruim, eu sei Não vou me acostumar O nosso amor não deve se acabar assim Não quero mais brigar Eu juro, vou te amar Não quero ouvir você falar que vai embora Fica comigo, amor Não faça isso, não A tua ausência, solidão que me apavora Se eu te perder, amor Não sei o que será Não sei viver sem ter você perto de mim Vai ser ruim, eu sei Não vou me acostumar O nosso amor não deve se acabar assim Não quero mais brigar Não quero mais brigar, eu juro vou te amar Não quero ouvir você falar que vai embora Fica comigo, amor Não faça isso, não A tua ausência, solidão que me apavora O nosso amor é tão bonito e tão completo E não é certo que ele se acabe assim A minha vida se você não faz sentido Fico perdida com você longe de mim E não é certo que ele se acabe assim De novo, de novo Tudo que você me pede eu vou Pra qualquer lugar do mundo eu vou Meu desejo é meu desejo e prazer Faço tudo pra ficar com você Faço tudo pra ficar com você Nunca vi chamego tão gostosinho Me queimando como o sol bem cedinho Acho até que encontrei minha paz Esse amor tá dando certo demais Pede, pede, pede que eu dou O meu amor, o meu amor Chora, chora que eu vou Pro meu amor, pro teu amor Pede, pede que eu dou O meu amor, o meu amor Chora, chora que eu dou Meu amor, meu amor Tudo que você me pede eu dou Pra qualquer lugar do mundo Meu desejo é meu desejo e prazer Faço tudo pra ficar com você Nunca vi chamego tão gostosinho Me queimando como o sol bem cedinho Acho até que escondeu minha paz Esse amor tá dando certo demais Pede, pede que eu dou O meu amor, o meu amor Chora, chora que eu vou Pro meu amor, pro meu amor Pede, pede que eu dou É só pedir O meu amor, o meu amor Chora, chora que eu vou Meu amor, meu amor Olha aí, simbora O pessoal aí, segura De novo, Marquinhos Tudo que você me pede eu dou Pra qualquer lugar do mundo eu vou Teu desejo é meu desejo e prazer Faço tudo pra ficar com você Nunca vi chamego tão gostosinho Me queimando como o sol bem cedinho Acho até que encontrei minha paz Esse amor tá dando certo demais Pede, pede que eu dou O meu amor, o meu amor Chora, chora que eu vou Pro meu amor, pro meu amor Pede, pede que eu dou O meu amor, pro meu amor Esse amor que eu dou é a vocês todos Chora, chora que eu vou Pro meu amor, pro meu amor Mas pede, pede que eu dou Pro meu amor, pro meu amor Chora, chora que eu dou Pro meu amor, pro meu amor Pede, pede que eu dou Meu amor, meu amor Chora, chora que eu vou Meu amor, meu amor Ô siriri, ô meu bem, ô sirira Roubaram meu amor e me deixaram sem amar Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Ô siriri, ô meu bem, ô sirira Roubaram meu amor e me deixaram sem amar Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Alicrim verde se chama uma esperança perdida Quem não logra o que deseja mesmo vale perder a vida Menina do zóio preto, subroseia de viludo Se você é pobrezinha, mas seus olhos valem tudo Ô siriri, ô meu bem, segura Roubaram meu amor e me deixaram sem amar Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Ô siriri, ô meu bem, ô sirira Roubaram meu amor e me deixaram sem amar Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Balanceiro da usina Eu não, meu bem É danado pra roubar Eu não, meu bem Quando não é na balança Eu não, meu bem Ele rouba no olhar Eu não, meu bem Mas balanceiro da usina Eu não, meu bem É danado pra roubar Eu não, meu bem Quando não é na balança Eu não, meu bem Ele rouba no olhar Eu não, meu bem Lá vem a lua saindo Eu não, meu bem Por trás do pé de fulor Eu não, meu bem Todo dia ele me pede Eu não, meu bem Um beijinho, mas não lhe dou Eu não, meu bem Mas balanceiro da usina Eu não, meu bem É danado pra roubar Eu não, meu bem Quando não é na balança Eu não, meu bem Ele rouba no olhar Eu não, meu bem Quadrilha é bom Quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nas capita No sertão tô com quadrilha Todo mundo vai dançar Quadrilha é bom Quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nas capita No sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Grita alavanto, grita marriê Grita xanguidama e xanguchevalier Torna aí pra lá, torna vir pra cá E no palo sem vomitar e só raiar Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais que apitar No sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais que apitar No sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar É, bota as mãos pra cima, descansa nas cadeiras Dá uma meia volta sem sair da brincadeira Torna a levantar, torna a descansar E no balão sem vomitar e só raiar Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais que apitar No sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais que apitar No sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais que apitar No sertão tocou quadrilha, todo mundo vai dançar Obrigada, muito obrigada